Ai, vamos gravar mais uma partidinha aqui dos Mijos no Duel Tô aqui de... com ela mesmo e Scylla Play Nada mais, nada menos que Scylla Ai Hum, vai lá o cara O Volca Ok E se ele vai ser vulcão O que é o Fluxo? 3 de mana e 2 de vida, parabéns, acertei muito. 3 de mana e 2 de vida, parabéns, acertei muito. 3 de mana e 2 de vida, parabéns, acertei muito. 3 de mana e 2 de vida, parabéns, acertei muito. 3 de mana e 2 de vida, parabéns, acertei muito. 3 de mana e 2 de vida, parabéns. 3 de mana e 2 de vida, parabéns. 3 de mana e 2 de vida, parabéns, acertei muito. 3 de mana e 2 de vida, parabéns. 3 de mana e 2 de vida, parabéns, acertei muito. 3 de mana e 2 de vida, parabéns, acertei muito. 3 de mana e 2 de vida, parabéns, acertei muito. 3 de mana e 2 de vida, parabéns, acertei muito. 4 de internet, parabéns, acertei muito. Eu vou ver se eu utilizei o ult dele, eu usei o ult Nada a ver se a ult dele eu usei minha resgd What the fuck, foi um merda Não dá pra jogar contra Vulk sem defesa, tá? Nunca uma inscrição disso, que eu já tentei, parceiro Não dá pra jogar contra Vulk, né? Eu sou muito, tipo, coisado com a Scylla, mano. É muito, tá ligado? Se eu acertei a um, eu ulto, tá ligado? Eu sou assim, mano. Meu. Então é isso, mais um vídeo. Falou, boludo. Para de sair da fila aí, que você tá caindo contra mim. É a segunda partida aqui. Que eu vou postar aqui contra você. Então, vai dormir. Você deu 2k de dano em mim, eu dei 4. Então é isso, falou. Até mais. E deixa o joinha aí, é nóis. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.